E a minha foi o início, eu fiz uma base toda praticamente no Inter, cinco anos, joguei um tempinho na Criciúma na base também. No Vasco, cheguei a jogar o primeiro ano na base, depois logo em seguida já fiz uma papinha muito boa, sub-profissional. E aí depois acabou o meu contrato, não joguei mais, me lesionei no meu segundo jogo como profissional, contra o Sport na Ilha do Retiro. E aí depois apareceu essa situação do Bahrein, que um pouco, claro, a gente quando é jovem quer conquistar as coisas logo, você tem aquela ansiedade, né? Então a parte financeira foi um pouco, fez eu aceitar também, mas o projeto era muito bom também, né? O problema do Bahrein é que quando a gente vai pra lá, a gente não sabe tudo, então principalmente por ser uma experiência única em um país diferente, a gente passa muito trabalho no início, principalmente com o idioma também. Mas eu não me arrependo de ter ido pra lá não, acho que foi, joguei nos maiores clubes lá e posso dizer que foi uma experiência muito boa pra mim. Cara, tem alguns clubes no mundo, é que vamos lá, estamos falando do podcast do Jorge, que é um canal, fala de futebol do Brasil, mas te sigo lá desde a época do canal Outra Liga, também recomendo quem quiser seguir. Tem alguns clubes no mundo que acho que é uma pressão, é absurda, acho que é uma mojara que é um desses, né, cara? Que tem que ganhar de qualquer jeito, né? Com certeza, a torcida do Moari, que a gente costumava falar que é uma torcida que cobra bastante, mas que apoia muito, né? O pessoal não tem o costume do Brasil de xingar, muitos torcedores no Brasil passam até do limite às vezes, ofendendo família e tudo mais, eles são bem respeitosos, porém eles cobram muito e é uma torcida muito grande. O investimento do clube é muito grande, enfim, 80% dos jogadores são da seleção, né? Então a gente vê que o nível é muito alto e pra chegar lá não é fácil, cara. É complicado chegar até o Moara, que é o, pra mim, o maior time do Bahrein hoje. Jogou a AFC, né, Champions da Ásia. Então, cara, é bem complicado chegar lá e a torcida cobra mesmo, mas apoia até demais, assim, né? Os caras te carregam no colo lá. Então é bacana. E aí E aí